Eu não tenho medo da morte Eu não tenho Tem gente que tem Reliver A chuva cai, leva todo o mal embora Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora Levanta e vai, o que passou não volta mais Sentir de menos é o mal que tu te faz Sem dor é impossível ter a glória O sofrimento é um mestre na trajetória A tua coragem te mantém firme nesse mundão Levanta e vai, é meu conselho de irmão E eu vou cantar tudo aquilo que acredito Sentimento que ecoa para além do teu ouvido Falo de espírito, meu canto é lírico Sentir tua emoção tocar teu perispírito Falo de fé, pois sem ela nada seremos Falo de amor, pois só assim me sinto pleno Falo do bem, pois só assim apago o mal Somos o sol e brilhamos no temporal E nós caímos pra aprender como se anda Nós desistimos pra aprender como se ama Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre Provando que em meio ao caos Essa vida ainda vale Então reage, vai pra cima e reage E nunca é tarde, meu mano, muita coragem Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar E caso você cair, que seja só pra descansar Dentro do ringue é você contra tu mesmo A dor que tu carrega eu também levo no peito Toda essa laputa faz parte dessa luta Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva Levante e vai, não olhe para trás A intenção que tu carrega é a vida que terás Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito Vejo vocês no topo, caminhando ao infinito Tá com garra e a coragem, com os de verdade Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade E só pra ressaltar, nada somos sem humildade Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe Deixe o registrado, meu tesouro mais sagrado Esse é meu legado, o LP vai tocar alto Tá vendo nós lá em cima, vibrando naquele palco Se quer eu posso e nada pode dar errado Levante e vai, o maior dia já nasceu Levante e vai, encontre seu apogeu Levante e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Levante e vai, o maior dia já nasceu Levante e vai, encontre seu apogeu Levante e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Levante e vai, encontre seu apogeu Levante e vai, encontre seu apogeu Levante e vai, encontre seu apogeu Obrigado.